Pode começar. Ok. Então, gente, boa noite a todos e todas por estarem aqui presentes nessa mesa Direitos Humanos e Ensino de História no Tempo Presente. A gente integra esse conjunto de atividades complementares que organizamos, o Programa de Pós-Graduação História Regional e Local e o Colegiado de História do Campo 5, em São Paulo, nós reunimos esforços coletivos a fim de realizar essas atividades como forma de a gente mobilizar saberes, conhecimentos, experiências, e dinamizar a participação de estudantes e de outros representados nesse conjunto de atividades complementares, à distância, tanto que nesse momento. E o objetivo desse conjunto de atividades complementares é discutir o tema presente na história, que é o tema que rege essa programação. Então, na mesa de hoje, Direitos Humanos e Ensino de História, eu sou a professora Graça Leal, estou nessa mediação, vamos discutir, vamos provocar os professores que são especialistas nessa área de conhecimento. E essa mesa tem o objetivo de discutir os caminhos e desafios políticos e institucionais, culturais e sociais para o desenvolvimento do ensino de história em todos os níveis, não só no ensino básico, mas também na universidade, tendo como guia a educação e direitos humanos. Então, nós estamos vivendo um momento de inflexão, vamos dizer assim, político, institucional, e como é que nós que discutimos, que temos interesse em aprofundar e dar prosseguimento às políticas públicas em direitos humanos, no Brasil ainda, e como é que a gente vai enfrentar e como é que a gente vai enfrentar esses desafios que nos são colocados ultimamente, especialmente nessa interseção entre história e direitos humanos. Ensino de ensino de história, sabemos que a área de história está sendo muito, vamos dizer assim, destacada nos interesses governamentais dos poderosos, considerando que nós produzimos ideologias, etc. Então, vamos lá, vamos em frente, agradeço, eu quero apresentar o professor Humberto da Silva Miranda, ele é mestre em História Social da Cultura Regional pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, doutor em História pela Universidade Federal de Pernambuco, com a tese Nos Tempos das Fabens, Memórias de Infâncias Perdidas, Pernambuco, 1964 a 1985, muito interessante essa temática. É professor do Departamento de Educação da UFRPE, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, é professor do Programa de Pós-Graduação e do Programa de Educação Culturas e Identidades, também da Federal Rural de Pernambuco, coordena o Programa Escola de Conselhos de Pernambuco, o Laboratório de História das Infâncias do Nordeste, da Pró-Retoria de Extensão, em parceria com o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e da Adolescência do Pernambuco. Então, é um atuante, um ativista na área. Atua como vice-coordenador do GT Nacional História da Infância e da Juventude, da UBrasil, desenvolve projetos de pesquisa, entre os quais violências sexuais contra crianças e adolescentes em tempos de pandemia, é bem super do tempo presente, é super, super, super. E tem um projeto que é muito legal, Entre a Sela e a Sala, Ensino de História e as Medidas Socio-Educativas em Pernambuco. Recebeu prêmios e títulos de reconhecimento pelos trabalhos em defesa dos direitos da criança e do adolescente em Pernambuco, no Fórum dos Direitos da Criança e do Adolescente, em Pernambuco, e também o prêmio Márcia Dangrimon, do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Tem livros publicados, é enorme, é muito produtivo, o professor Humberto. O projeto pedagógico, um dos livros mais recentes, o projeto pedagógico da escola, de conselhos de Pernambuco e o outro, Direitos da Criança e do Adolescente, entre Práticas e Saberes. Então, quem tem interesse em conhecer melhor essa área do ensino, da pedagogia, da didática, do ensino e os direitos humanos, principalmente referentes à criança e adolescente. O professor Genilson Cordeiro Marinho, muito obrigada, professor Humberto, por estar aqui, ter aceitado a nossa convocação, a gente já vem conversando há algum tempo. E também agradecer ao professor Genilson Cordeiro Marinho, que ele mexe em teoria e história da educação pela Federal de Pernambuco, com a dissertação dos parâmetros curriculares nacionais no contexto das reformas neoliberais, então, o caso da geografia que ele trabalhou, e é doutorando do programa de pós-graduação da Faculdade de Humanidades e Ciências de la Educación Universidad Nacional de La Plata Argentina. Teve sua graduação em História na Universidade de São Paulo. É atuante na área educacional, conhece as ensino, pesquisa e gestão, e professor da Educação Básica e Ensino Superior em São Paulo. Está vinculada à linha de pesquisa em Educação e Direitos Humanos, Políticas Públicas e Diversidade, é membro pesquisador do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação e Direitos Humanos, da Federal de Pernambuco, e do Grupo de Estudos e Pesquisas História, Sociedade de Educação no Brasil, em Sorocaba, da Universidade Federal de Sorocaba. Então, entre seus estudos, destacam os temas sobre currículo, Formação de Professores e Políticas Públicas de Educação. É autor do livro Educar em Direitos Humanos e Formar para a Cidadania no Ensino Fundamental. Então, isso é... São temas que a gente cada vez mais está precisando debater. E eu encontrei, me pesquisando sobre a vida, que está lá na internet, e ele publicou ultimamente um artigo, agora em 2020, que é a precarização do trabalho do professor em tempos de quarentena, na revista Justificando. Muito interessante, encontrei vários artigos interessantes, Justificando, e vale a pena a gente acessar. Muita coisa interessante. Então, muito obrigada aos professores, e vamos iniciar, vamos iniciar pelo professor Humberto, para ele apresentar as reflexões em relação ao tema em pauta. Ok? Muito obrigada a todos que estão aqui presentes. Muito agradecido, professora. Eu queria lhe pedir a gentileza de quando faltar cinco minutos para a minha fala, para concluir a minha exposição virtual, que a senhora me informe, porque eu falo muito, converso muito, e eu penso que um tema tão atraente como esse, tão necessário, gente, nos suscita muitos debates. Então, é uma satisfação grande estar aqui, encontrá-la, depois de um ano de articulação, porque daqui a pouco vai fazer um ano, a gente iniciou essa conversa, e prazer em encontrar o nosso colega Genilso Marinho, que acho que não passou, ele ainda permanece aqui, não está fisicamente, mas, assim, tem muita coisa ainda aqui em Recife, que tem a ver com a trajetória intelectual, profissional do professor, é um prazer reencontrá-lo, professor. E dizer que é muito bom estar com as meninas, e os meninos da UNEB, se tiver algum professor, professora, colega também, cumprimento, e Pernambuco e Bahia, sempre muito perto, muito próximo na história, na defesa dos direitos humanos, então, é uma grande satisfação estar aqui, falando para os nossos estudantes de história, penso eu, que é a maioria, da nossa Universidade Estadual da Bahia. Bem, professor... Eu quero somente enfatizar um detalhe, que é muito importante, e para esse evento que está acontecendo hoje, nessas atividades, foi muito importante, está sendo muito importante, a participação do Centro Acadêmico de História, através das estudantes, Alana, Juliana e João, que está aqui, nos monitorando. Agradeço profundamente a participação de vocês, o interesse, a dinamização, a mobilização que fizeram entre os estudantes para estarem aqui. Muito obrigada. Pois não, professor, não perdoe, desculpe. Imagina, é importante registrar o trabalho do Centro Acadêmico, o movimento estudantil precisa ser valorizado, até porque uma das questões que a gente coloca aqui é a luta pelos movimentos sociais, nesse tempo, inclusive, de criminalização. Eu organizei a minha fala em três momentos. a primeira, quais são os desafios do tempo presente, eu vou partir dos desafios, em seguida, de que direitos humanos eu estou falando, e depois eu vou estar trabalhando especificamente com as questões de ensino de história. Nesse primeiro momento, professora, eu aqui pontuei o que que nos motiva, o que que nos faz acreditar que é urgente pensar a educação em direitos humanos e os direitos humanos no cenário, não só da graduação, da formação inicial dos nossos estudantes, como na pós-graduação, mestrado, doutorado, especialização, como também na educação básica, no ensino médio, no ensino fundamental, na educação infantil, também no contexto de vivências não formais da educação, e nós somos desafiados diariamente a conviver com pautas, como redução da maioridade penal, estatuto da família, perseguição ou debate de gênero, e desde o golpe de 2016, a gente presencia não só a falência das políticas e projetos em direitos humanos, mas também a falência das secretarias nacionais que lidam mais otadamente com os direitos humanos e também os conselhos, os conselhos de políticas e os conselhos de direitos, inclusive preconizados na Constituição de 1987. A partir do golpe, você também teve, em seguida, a PEC 95, que congelou recursos da educação, da saúde, da assistência social, e afetou diretamente projetos e programas no campo dos direitos humanos. e, para engrossar mais esse caldo, o que eu vou dizer é um caldo de um movimento anti-direitos humanos, elegemos um presidente que foi expressivamente eleito com a pauta anti-direitos humanos a ponto de chegar a afirmar que o estatuto da criança e do adolescente deveria ser jogado na latrina, a fotografar imagens com crianças segurando armas, e a produzir todo um discurso de ódio contra os direitos humanos. Para completar esse cenário, esse resumo desse tempo presente, nesse tempo que nos mobiliza, que nos deixa muito inquietos, a gente percebe que essa política que eu vou chamar inclusive de morte, essa necropolítica, ela está institucionalizada nas ações do governo, como, por exemplo, não só na manipulação de dados, como também na falta de transparência dos dados, referentes inclusive a direitos humanos. Então, aqui, professor, eu trouxe uma tempestade de acontecimentos, de fatos, de discursos também, que nos leva a perceber que esse tempo presente nos desafia, porque é um tempo, como diz a Rana Árede, sombrio, nebuloso, e como a gente, enquanto professor e professora de história, pesquisador e pesquisadora dessa área de conhecimento, tenta buscar resistir e sobreviver a todas essas pautas, que horas são chamadas de pauta-bomba, outras são chamadas de cortina de fumaça, né, e que, na verdade, para além dessa, toda essa questão midiática, o que a gente vê mesmo no cotidiano, né, é a falência do, das conquistas pertinentes à questão dos direitos humanos e da educação em direitos humanos, eu penso que aí o professor Genilso vai pintar com cores mais fortes, porque ele acompanhou, inclusive, toda essa construção, né, da política nacional da educação em direitos humanos, né. A própria Rana Árede, em Homens em Tempos Sombrios, ela diz que um dos caminhos é o caminho da política, então, eu penso que não há como ser desafiado, né, perceber essa tempestade de negação, negação da história, negação, né, veja, essa afirmação que a Terra é plana, ou seja, é uma tempestade, né, de, de violações e de negação aos direitos humanos. Diante dessas questões, é necessário a gente perceber, e aí eu, eu vou para o segundo ponto da minha fala, de que direitos humanos nós estamos falando, né, porque, por exemplo, os direitos humanos do qual eu me identifico e defendo, ele não é o mesmo direitos humanos de uma determinada pessoa que se desministra dos direitos humanos. Então, o que eu quero dizer com isso, né, que a gente precisa fissurar, que a gente precisa, né, colocar sempre em questionamento uma concepção hegemônica de direitos humanos. Ou seja, não há um direito, uma concepção de direitos humanos. Há diferentes concepções de direitos humanos. Inclusive, né, a educação em direitos humanos e esses direitos humanos que a gente, né, se refere hoje, não é o mesmo, por exemplo, né, da Revolução Francesa, ou até mesmo da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48, ao longo do tempo, né, essa concepção de direitos humanos foi sendo construída e reconstruída. Muitas vezes, inclusive, né, e hoje a gente, a gente vê isso muito de forma efetiva, né, nos discursos, né, propagados até por representantes dos governos, seja, federal ou estadual, né, de propagar concepções liberais de direitos humanos. Então, nesse momento, eu penso que o grande, o grande ponto dessa, dessa, dessa exposição virtual é que a gente seja levado a questionar o conceito universal de direitos humanos, percebendo que muitas vezes essa concepção de direitos humanos, ela precisa ser datada, ela precisa ser construída e reconstruída, né, inclusive, eu tenho discutido muito com os meus orientandos, né, que trabalham, que trabalham com a questão dos direitos humanos, né, na linha específica que a gente tem no nosso programa de pós-graduação, que é de ensino de história, né, como a gente pode, inclusive, questionar essa ideia tradicional de geração dos direitos humanos, né, se a gente olhar direitinho, né, esse conceito de geração de direitos humanos, quando a gente vai para o plano do cotidiano, do plano dos movimentos sociais, a gente percebe que nesses planos, né, essa possibilidade de geração, ela já não mais se sustenta. Então, é importante que a gente perceba, né, que, a partir, inclusive, do século XX, essa concepção de direitos humanos estava muito atrelada, e aí a gente, né, isso não só por causa dos próprios movimentos sociais, mas também pela atuação das agências internacionais e até de governos mais progressistas, né, o professor Genilson, nesse momento anterior, falou até do nosso prefeito, da experiência da prefeitura do professor Haddad, em São Paulo, né, que buscou, de uma certa forma, trazer para o campo, né, do debate, e, inclusive, das políticas públicas, concepções mais contra-hegemônicas de direitos humanos, muito baseado, né, nos estudos de Boa Aventura de Sousa Santos, né, e desse grupo que busca perceber, né, que mais importante de que lutar pela igualdade é reconhecer e valorizar as diferenças. acho que essa é uma grande, muito, uma coisa muito importante que, né, demarca qual é a diferença, por exemplo, de uma concepção de direitos humanos liberal para a concepção de direitos humanos contra-hegemônio, né, é a certeza de que nós não somos iguais. Aqui, nessa sala virtual, eu estou vendo poucas carinhas, mas estou vendo fotografias, e já percebo a diferença só nessa sala do Douglas, da Stephanie, que é diferente da Marlene, né, que é diferente da Magali, que é diferente do Hélio, e essas diferenças, né, para a concepção de direitos humanos contra-hegemônico, elas devem não só ser estudadas, mas como, não só valorizadas, mas como problematizadas, né, colocadas em telas irreconhecidas, né, então, essa é uma questão muito importante, né, inclusive perceber que essa concepção de direitos humanos, ela se desdobrou nas, nas legislações e nas políticas públicas. Quando, por exemplo, daqui a pouco eu vou para o ensino de história, mas já adiantando um pouco, mas como o PNLD, né, ele diz que o livro didático, ele precisa levar em consideração os princípios dos direitos humanos, da educação e direitos humanos, né, do Programa Nacional de Educação e Direitos Humanos 3, ele institucionaliza, né, o Programa Nacional do Livro Didático, ele institucionaliza uma luta que vem dos movimentos sociais, né, que vem desse debate, né, de reconhecimento, por exemplo, das diferenças, né. Então, é muito importante perceber, né, que no processo pós-democratização, e nesse momento, professora Graça, eu estou, inclusive, fazendo um pós-doc em Santa Catarina sobre o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, né, que foi uma questão que eu descobri na tese, né, estudando a Fé Bem, e percebi que não dá, não tem como estudar a institucionalização de adolescentes sem, sem também perceber o que é isso, que as vivências que eles vivem, que eles e elas, né, vivenciam, né, experimentam nas ruas. Então, nesse pós-doc, a gente está vendo, por exemplo, a questão da redemocratização, e como nesse processo de redemocratização iniciado no final do século, em 1979, ele mexeu com essa questão das diferenças, né. Então, você tem aí uma concepção de direitos humanos que ela vai romper com a concepção liberal de direitos humanos, né, e que vai construir uma nova possibilidade, né, de pensar os direitos humanos, não só do ponto de vista teórico, mas como também do ponto de vista político, legal, né, e você tem a materialização, né, de vários dispositivos legais a partir dessa perspectiva, entre eles, por exemplo, o Estatuto da Criança e Adolescente e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, e foi fortemente influenciada, né, por essa forma de pensar os direitos humanos a partir das diferenças. professor, o senhor ficou mudo. E agora melhorou? Agora a gente está ouvindo. Eu fui mexer aqui, João, nos meus papéis, nas minhas anotações, e acabei sem querer desligando o microfone, viu? mas muito agradecido. Existe hoje toda uma concepção que, um debate muito forte, né, sobre os direitos humanos a partir da perspectiva do bem viver, né, é uma discussão latino-americana dos direitos humanos, né, que inclusive valoriza também essas diferenças, mas ela tem, né, a missão de ver esses direitos a partir dos povos originários, né, então, assim, que coisa, que coisa legal pensar como a Costa pensa os direitos humanos, né, buscando não só uma relação dos direitos humanos no campo da sociedade em si, das relações sociais, mas desses direitos humanos em relação à natureza. então, assim, que coisa bonita, interessante, né, e boa de se escutar, de, inclusive, de se aproximar também, né, inclusive, é uma coisa muito importante também, rompendo com a visão eurocentrada de direitos humanos. E é essa questão, eu percebo que é muito importante, né, nesse, nesse, debate sobre esse conceito, essas construções e reconstruções dos direitos humanos, né, a partir desse, dessa, dessa provocação, né, de que não há um conceito universal, né, e há temporal de direitos humanos, eu vou partir para o terceiro ponto da minha fala, né, onde eu vou focar essas questões, mais notadamente, né, para o ensino de história, né, e quando eu falo ensino de história, eu busco duas dimensões, né, que está muito ligada, inclusive, essas dimensões da proposta, né, dessa mesa aqui, lida, inicialmente, pela professora Graça, né, eu penso esse processo, né, na universidade, na produção do conhecimento, da história, e da historiografia, e na educação básica, quando a gente fala, então, a gente chama de, da história escolar, né, saber histórico escolar. E, falar isso hoje, né, sobre a questão do ensino de história, isso é relação com os direitos humanos, é uma coisa muito contraditória, porque, no meio de uma pandemia, e dessa chuva de negação dos direitos humanos, que a gente já colocou aqui, a gente vê a profissão do historiador e da historiadora ser regulamentada. Porque, sinceramente, eu não esperava por isso, quem é que esperava, me informem depois, que eu quero saber a opinião de vocês sobre o que vai acontecer amanhã, né, porque eu mesmo, né, não contava, né, mas eu penso que a negação da história foi tão grande, né, que, né, a esquerda se movimentou, né, os assentos, os assentos de esquerda se movimentou e as coisas estão caminhando de uma maneira tão bizarra, né, que a gente teve, no meio de uma pandemia e de um governo de direita, a profissionalização aprovada, né, eu acho que essa é uma questão importante, mas por que eu estou trazendo isso, né, o que eu penso que a partir dessa profissionalização, o historiador, a historiadora, ela não necessariamente precisa pensar a história só a partir da universidade e da educação básica, eu posso ser um pesquisador, né, no campo dos direitos humanos, com o meu curso de licenciatura ou bacharelado e atuar em outros campos, como nos museus, né, nas organizações não governamentais, né, nos conselhos, na assessoria de conselhos, em entidades particulares, privadas, então, eu penso que essa questão, ela também pode estar, né, sendo vivida no que a gente chama de educação não formal. Mas, para isso, é necessário que a gente tenha em mente de que direitos humanos nós estamos falando e para que eles servem, porque, a depender, né, do que eu penso dos direitos humanos, eu vou estar reproduzindo, né, visões distorcidas a isso que eu estou pontuando aqui, como luta pela dignidade das pessoas, né, então, em relação à questão do ensino de história em si, né, eu penso que esse ensino de história, ele pode ser pensado, então, tanto na educação básica, como na universidade, mas em espaços não formais, né, uma outra coisa que eu considero também muito importante é perceber que os direitos humanos podem ser tratados pelo professor de história ou pelo pesquisador, pela professora ou pela pesquisadora, a partir, né, de uma preocupação com o tema de direitos humanos, com os princípios dos direitos humanos, ou com uma metodologia em educação e direitos humanos, né, o que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que diz que trata sobre direitos humanos, mas quando a gente vai ver mesmo, a gente nem vê o tema, nem os princípios, nem essa perspectiva metodológica, né, por exemplo, analisando algumas emendas do Prof. História sobre direitos humanos, eu percebi que as pessoas confundem muito direitos humanos à ditadura, civil, militar, ou seja, eu posso trabalhar com direitos humanos na perspectiva ou no espaço-tempo ditadura civil-militar, mas trabalhar em si com ditadura não quer dizer que eu esteja trabalhando com direitos humanos, acho que essa é uma questão muito importante, né, então é necessário perceber como é que eu me vejo trabalhando com direitos humanos no campo do ensino de história a partir desse tema do direitos humanos como um tema, como um princípio, como um princípio filosófico, político e ético, né, ou como, né, a metodologia que, né, a educação em direitos humanos, né, o programa traz como base, as diretrizes trazem como base, né. em relação ao projeto, a educação em direitos humanos e o ensino de história na universidade, eu percebo, né, que ele pode estar sendo abordado não só no campo da pesquisa, como no ensino, como na extensão e como na gestão. além do ensino, da pesquisa e da extensão, a gestão, a gestão do meu curso, a gestão da minha universidade, ela tem os princípios dos direitos humanos, né, né, e como é que esses princípios se manifestam, né. A minha pesquisa está atrelada a um projeto de extensão, né, que busque, inclusive, dialogar de forma mais efetiva com os sujeitos e as sujeitas das pesquisas, acho que essa é uma questão muito importante, né, e muito importante, principalmente, nos cursos de licenciatura. Eu não sei se é o caso, professora Graça, do nosso, que o nosso curso é de licenciatura, né, eu vejo que é, é de fundamental importância que lá na matriz curricular, naquela linha que tem as didático-pedagógicas, né, que a gente busque refletir como essa educação em direitos humanos, né, que precisa fazer parte da formação inicial dos licenciandos e licenciadas do curso de história, né. Eu tenho uma experiência muito boa aqui na nossa universidade, assim, estou falando boa para mim, né, que é a ida dos meninos e meninas do segundo período do curso de história no Conselho Tutelar, né, eles vão discutir como é que as violências são produzidas, como é que a escola, né, inclusive, aborda o Conselho Tutelar, como é que ela notifica os casos, como é que as violências, as violações, né, e eu acho que, além de tudo, uma, uma, um chá de, 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 de acorde para o compromisso de que no chão da escola você não só ensina e história a partir do ponto de conteúdo, mas você também, né, e principalmente, né, tem que lidar com os problemas, com as questões, né, dos meninos e das meninas, né. Flávia Caymmi, ela tem uma passagem que é, que é muito interessante, que ela diz assim, para ensinar história a João, precisa saber de história, precisa saber de ensino e precisa saber de João, né, para ensinar história a Maria, precisa saber de história, precisa saber de ensino e precisa saber de Maria. Então, é muito importante, né, que a gente possa, né, perceber que o professor e a professora de história, ela, ele tem que ter essa sensibilidade de perceber a história a partir dessas diferentes dimensões, inclusive, quando a escola, ela é socializada a partir de uma sala de aula da educação básica, né. Uma questão muito importante que eu também percebo no campo da, do ensino de história e da relação com os direitos humanos, é que esses primeiros, esses primeiros ensinamentos, essas primeiras experiências, elas estão relacionadas à formação inicial, né, a formação inicial, ela é fundamental para que, por exemplo, o estudante desconstrua a ideia de que direitos humanos é para proteger bandido, desconstrua a ideia, de que direitos, para que, de direitos humanos para humanos direitos. Esse tipo de discurso, de senso comum, ele não cabe no campo, né, de um professor de história que está em formação, ou de uma professora de história que está em formação, né, essa negação dos direitos humanos, essa forma jocosa, desrespeitosa de tratar os direitos humanos, ela não pode ser vivida no espaço formativo de futuros professores e professoras de história, né. Indo para um outro espaço, né, que é o espaço da educação básica, eu penso que aí é muito importante que os colegas da história, né, estejam bem afinados com os colegas da educação, para que a gente possa, inclusive, perceber, né, que esses direitos humanos contra-hegemônico, né, diante desse tempo presente, ele precisa, né, ser tratado a partir de uma desconstrução, eu acho que aí o Miguel Arroyo, ele é muito importante para a gente, para entender essa desconstrução a partir da perspectiva das imagens quebradas. O que é que o Miguel Arroyo fala? Ele fala que, por exemplo, os professores de hoje, eles não podem ter a concepção de criança que os pais deles tiveram, ou até mesmo eles tiveram. Ou seja, a concepção de crianças e adolescentes, ela muda com o tempo, com o espaço, e muda muito rapidamente. então, os professores e professores que atuam na educação básica não podem reproduzir a imagem de que, ah, mas quando eu era criança acontecia isso. Ah, quando eu era adolescente acontecia isso. Bem, parabéns que aconteceu, mas hoje, no tempo que a gente vive, viver a fase de criança e adolescente é totalmente diferente. E é necessário, então, que a gente quebre essa imagem, né, para que a gente possa, né, adentrar no universo cultural, social, político, dos meninos e das meninas. Então, a educação em direitos humanos, né, quando ela se relaciona com o ensino de história, na educação básica, ela precisa, né, isso aí a gente tem estudado com forma, de forma mais intensa, né, ela precisa desconstruir ideias tradicionais do que é criança e do que é adolescente e do que é viver infância. Porque essa relação entre ser criança e ser adolescência, ser adolescente, não quer dizer necessariamente que a pessoa tem infância. E, eu penso assim, que é muito interessante que essas concepções mais tradicionais e que desafiam, inclusive, os direitos humanos estão na sala de aula de história, mas estão na sala de aula de história porque também estão no projeto político-pedagógico da escola, né, tá, né, na forma como a gestão vê a questão dos direitos humanos, né, e o que é mais importante, como essa escola se relaciona com a família e com a comunidade. então, o professor, a professora de história, diante desses desafios que são imensos e intensos, eles precisam, e elas precisam ter uma boa formação inicial e uma boa formação continuada, daí, essa questão dos princípios, eles, eles são, e das diretrizes, eles são fundamentais para que a gente possa, né, quebrar essas imagens, né, como diz o Miguel Arruio, né, essas imagens, né, que a gente tem cristalizada do que ser criança e do que ser adolescente, e perceber que na sala de, na sala de aula de história, esses meninos e essas meninas são sujeitos de direitos. E aí a gente vai, né, para quem trabalha com educação de jovens e adultos, a pegada é outra, né, para quem trabalha com educação nas prisões, também a gente tem outra pegada, e você vai ver nessa sociodiversidade, né, que me faz, e essa sociodiversidade, né, é que me faz, inclusive, perceber que não há como, como, hoje, reproduzir uma ideia liberal de direitos humanos, porque ela não se sustenta em si. Né, ainda tem um tempo, professora? Perdão, não escuto? Ainda não escuto, perdão. Mais uns dez minutinhos. Ah, ótimo, dez minutos. Então, eu quero, nesse momento, fazer o que a gente chama aqui de arremate, que eu acho que aí na Bahia também se chama, né, para a gente buscar, né, mesmo que de forma virtual, arrematar essas três dimensões que eu trabalhei, e vou fazer isso nesses dez minutos, né, né, não há como, né, na minha experiência, né, na minha, na minha experiência como docente, como pesquisador, né, hoje reproduzir, nos problemas que a gente vive, no tempo presente, né, uma educação liberal dos direitos humanos, porque essa, essa forma de pensar, né, os direitos humanos de forma liberal, ela, ela nega as diferenças, né, e pelo que a gente tem percebido, né, não só pela, pela reprodução de que a mídia é, é, efetiva diariamente, mas pelos casos que a gente vem acompanhando na própria universidade, né, essa forma de entender a educação, a partir do viés contra-hegemônico, né, ele, ela precisa, né, fazer com que, né, faça parte do nosso cotidiano, né, e, né, uma, e que essa, essa perspectiva, ela esteja na pesquisa, no ensino, na extensão e na gestão, essa é uma questão importante, né, principalmente nesse contexto de pandemia que a gente vê, né, onde a, as desigualdades, elas se, 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 processaram até de forma mais intensa, né, porque a casa acabou sendo, para muitos, o lugar de trabalho, de estudo, né, e com isso, né, as dinâmicas, né, passaram a ser afetadas de forma muito, muito intensa, então, a gente percebe o quê, né, que é necessário que a gente busque construir, nas nossas práticas, essa perspectiva da educação e direitos humanos, né, a partir, né, dessa perspectiva contra-hegemônica, né. Quero dizer também, né, nesses minutos que nos restam, né, que diante, né, dos, dos absurdos que a gente escuta diariamente, o professor e a professora de história, ela precisa se posicionar, né, não há como não se posicionar diante, né, do, do que a gente vive hoje, diante dos absurdos que a gente presencia, né, testemunha ou até mesmo vivencia, né, e esses absurdos, né, e essa violação de direitos, essa onda de discriminação, preconceito, elas estão, elas, ela faz parte do nosso universo social, político, né, e cultural, acadêmico, então, não tem como a gente negar, né, que está tudo certo, quando, na verdade, né, a gente vive numa pandemia, ainda, a gente estava vendo até uma reportagem, nós ainda estamos na primeira onda da pandemia, é o que os especialistas vão chamando de eterna primeira onda no Brasil, né, e o número, né, de mortos e de pessoas infectadas pela COVID, eles são, aumentam, claro, você tem, diante da, da, do momento, um certo, certo declínio, por isso, a flexibilização, mas, os números ainda são intensos, e isso nos leva, inclusive, a perceber que, frente a um Estado que nega os direitos humanos, a nossa sociedade, ela tem banalizado e naturalizado as mortes, né, essa é uma questão muito séria, né, a gente não está, hoje, com o mesmo apelo, né, e com a mesma preocupação, principalmente depois da flexibilização, né, do problema de que é essa pandemia, né, mesmo tendo como horizonte de possibilidade, né, e de expectativa essa vacina. Então, é muito importante que a gente que esteja, não só, né, na universidade, né, buscando, produzir, pesquisa e extensão, mas a gente que também está, né, na educação básica ou nas instituições que me faz ter uma relação não formal, né, com a história, que a gente se comprometa, né, em ser um agente ativo e vigilante na defesa dos direitos humanos, porque é nesse universo que a gente está vivendo, né, que a gente vê os absurdos acontecendo, né. Eu só quero dizer para vocês, nesse finalzinho de exposição, né, que não há como a gente pensar o ensino da história hoje, distante dos problemas de violação dos direitos humanos de crianças e adolescentes, né. Então, mais do que nunca, aquela frase da Fávia Karimi, ela é importantíssima, né, para ensinar a história, Maria, é preciso saber de história, é preciso saber de ensino e é preciso saber de Maria, para que a gente possa enxergar, né, e escutar os problemas sociais, né, políticos, econômicos e culturais que os nossos meninos e meninas passam de forma comprometida, né. Eu penso que não há um outro caminho, como falou a Ana Arndi, que não seja o caminho da política, né, e mais do que nunca nós somos chamados a estar aqui, né, vivenciando as nossas cidadanias, né, e buscando, né, que esses direitos humanos façam parte do nosso contexto e que esses direitos humanos sejam respaldados tanto no ensino de história, tanto na educação superior, na educação básica ou nas experiências de educação não formais. Muito agradecido, professora Graça, pelo convite, espero que um dia a gente se encontre pessoalmente, né, para que a gente possa, né, ou a senhora aqui em Recife comer o bolo de rolo com café, acho que a professora Graça saiu na hora que eu ia convidá-la a estar, né, desfrutando do nosso bolo de rolo, se eu não me engano, eu ouvi a professora a professora Sara. A Sara está aqui? Um abração na Sara, né, um abração na Sara, né, e agradeço também a todos vocês, Paulo, Edinaldo, né, para que a gente, a Graça voltou, acho que a Graça voltou agora, Graça, professor, professora, eu vou concluir a minha fala ali convidando para tomar um cafezinho com bolo de rolo aqui em Recife. não, eu acho que caiu a minha ligação, a minha... não, mas está aqui, professora. Agora voltei. Muito agradecido pelo... professor Humberto, muito obrigada pelas suas reflexões, pelas suas inserções, realmente, para a gente pensar de como, que é uma... eu não vou entrar aqui já nas perguntas, porque eu tenho várias, mas nós da universidade, especialmente na nossa área de história, a gente precisa estar realmente antenado na... né, nesse diálogo entre história, ensino de história, direitos humanos, que é fundamental. e eu vejo que existem ainda várias interdições, né? Enfim. Então, muito obrigada, professor Humberto. Eu que agradeço. Professor Genilson, por favor. Desculpe, eu caí, não sabia, mas aí... Bom, eu quero também só um pouquinho agradecer a presença do professor João, né, porque é o nosso diretor do departamento de ciências humanas do Top 5 da UMEB, ele é um parceirão nessas atividades que a gente inventa, né, e muito obrigada, João. E também agradecer a presença de vários professores que estão aqui, a professora Aline, a professora Sara, que eu estou vendo aqui, né, obrigada a vocês. Nancy, muito legal. E tantos outros, Miranice, que está aqui, obrigada pela participação. vamos lá, professor Genil. Olá, Boa noite, né, primeiro, o som está bom, né, que a gente tem que ter essa preocupação logo, o som está dando para... está legal, está dando para ouvir, né, não preciso colocar um fone, não que às vezes a gente está falando, daqui a pouco tem que colocar um fone, esse momento... Está um pouquinho, está um pouquinho confusa o áudio, não sei se sou eu, se é a minha conexão, não sei se eu acho que é melhor colocar, então... Bom, onde está aí, João? Seria bom, professor, se eu colocar um fone... Acho que agora vai melhorar, né? Melhorou, Alisson? Melhorou. Isso, então, é isso aí. Primeiramente, agradecer, né, a graça, e em nome de todos, né, a graça, a Aline, que está em contato, né, a graça, pelo convite, aí eu cumprimento de todos os colegas, professores e professoras, né, e o João, né, que são os estudantes, me parece, do envolvimento de todos os estudantes no processo, né, de construção desses momentos, né, então, queria agradecer, primeiramente, a todos vocês, né, pelo convite, que eu adoro, eu nasci em Natal, né, eu sou potiguar, né, eu morei em Recife, aí estive recentemente em Recife, e gosto muito de, quando dá para a gente esticar e ir até a Bahia, que eu acho, gosto muito do Estado e da capital, né, bom, para a fala, o que é que eu pensei, né, de diante do que a gente está vivendo, e que foi bem colocado pelo professor Humberto, com as colocações, as reflexões, né, do momento que a gente está vivendo, né, a minha, no meu esboço dessa fala, eu coloquei o seguinte título, né, a temática, direitos humanos e história no tempo presente, aí eu coloquei a problemática dos direitos humanos, né, e do ensino de história do tempo presente, ou seja, não entrando numa discussão teórica, metodológica, da questão do tempo presente, nem da historiografia, mas ao mesmo tempo falando dessa discussão que eu vejo como importante para esse momento, né, que algumas reflexões, alguns encaminhamentos em termos de prática de ensino-aprendizagem no chão da escola, né, o objetivo aí, então, é abrir, fazer um esforço para que a gente possa fazer algumas considerações de forma teórica dos direitos humanos, e aí eu falo dos problemas teóricos e metodológicos que se vem propor a educação e direitos humanos, né, no início do século XXI, né, vem se consolidando não só no Brasil, mas em vários países, principalmente aqueles países que vão ser chamados emergentes, né, a educação e direitos humanos, né, e aí vem o plano internacional, o plano mundial de educação e direitos humanos, né, o plano nacional, e na esteira desse processo vem se consolidando, foi se consolidando, principalmente, em 2002, após o Fórum Mundial, né, e o Fórum Mundial da Educação, que aconteceu em Porto Alegre, uma agenda de políticas, né, da diversidade e da diferença que vão pautar, principalmente, o movimento, o movimento político, né, e os movimentos sociais, né, na construção de políticas públicas, no enfrentamento, naquele momento, vamos dizer assim, a primeira etapa, né, do neoliberalismo, né, foi o processo de privatização das reformas neoliberais na educação, no setor energético, no setor da saúde, né, em vários setores estruturantes, né, do nosso país. Então, por que que é importante pensar dessa maneira? Porque, a partir de 2012, com a implementação no Rio Mais 20, das políticas, das diretrizes de educação e direitos humanos, aquilo que estava muito na, na, na proposta de um programa de educação, não de políticas públicas, né, começa a ganhar corpo na, na implementação dessas políticas. políticas. E, uma das questões de reflexões que eu tenho realizado nas minhas pesquisas, no trabalho, né, no caso, nas pesquisas da educação e direitos humanos, ainda, né, e penso em retornar ao estado de Pernambuco, né, dando continuidade a esse processo de políticas, de estudos, que nós vamos fazer. Estamos fazendo uma pesquisa agora, junto ao ANB, fazendo um levantamento das pesquisas de mestrado e doutorado que tem como centralidade a direitos humanos e a educação em direitos humanos, né, e esse levantamento que estamos fazendo junto ao Universidade da Pernambuco, vem mostrando, por exemplo, em geografia, isso já, já fechamos, né, na, na questão do levantamento, temos apenas cinco teses, na verdade, são cinco dissertações, de 2008 para cá que tem como centralidade, né, no objetivo da pesquisa relacionada a direitos humanos, né, ou educação em direitos humanos, zero, nada de educação em direitos humanos em quase todos os, as pesquisas, tanto da área de educação, como da área de, principalmente na área de história, geografia, onde a gente encontra mais a antropologia pela questão do recorte étnico, né, da indígena e quilombola em Pernambuco. Mas, enfim, por que é importante a gente pensar na problemática teórico-metodológica da educação em direitos humanos? Porque, nas diretrizes, né, pensando, tem toda uma fundamentação do direito à diferença, fortemente afirmado, né, uma proposta plural, né, principalmente buscando fazer as parcerias, as políticas públicas com, no campo da educação, de formação de professores, ocorreu uma disputa, né, e essa disputa, ela acabou, como é natural, dentro das contradições do próprio capitalismo contemporâneo, a gente tem essas disputas e essas disputas, elas acabaram travando essa ampliação e amplitude dessas políticas ou a sua disseminação. Por exemplo, nós esquecemos, né, estrategicamente do Estado de São Paulo, que desde o final da ditadura, o comando, né, a elite que comanda São Paulo é a mesma. Ou seja, não ocorreu um desmonte aqui da estrutura ainda da ditadura, né, e nós tivemos mudanças do eleitorado de grupos que atuavam antes no Janismo, depois o Malofismo e depois agora com o Bolsonaro, né, e o Dória, numa mudança de eleitorado, mas de permanências, né, de mecanismos ideológicos que fortaleceram ainda todo o pensamento imaginário da ditadura, né, de um pensamento ultraconservador. Não é à toa que nós temos aqui o fortalecimento durante o processo do golpe de grandes mobilizações realizadas por empresários que disputam fortemente, né, com as escolas públicas, municipais, estaduais, no direcionamento das suas políticas curriculares, das suas políticas de gestão, né, fortemente. Então, eu vejo que a primeira problemática foi que, na construção desse currículo, dessas diretrizes, dessas orientações, a construção própria do processo democrático dos movimentos sociais que estão envolvidos, em câmaras setoriais, ele ficou de uma maneira ampla, de que forma as concepções pedagógicas e o norteavam. E nesses estados onde você não teve uma mudança política significativa desde a ditadura civil-militar, nós tivemos a total rejeição a essas propostas políticas. Então, vou citar aqui um exemplo. Então, a educação dos direitos humanos, as diretrizes. Em São Paulo, Estado, em 2007, 2008, foi feito o currículo paulista, que agora é a cópia da BNCC. A BNCC foi construída e foi mutilada, vinha sendo construída de uma forma e depois a partir do golpe foi retomada e vejam que a primeira urgência do golpe é afetar e fazer com que tivesse um recrudescimento da democracia, principalmente da questão do que estava sendo desenvolvido no campo educacional. Então, a primeira, eu lembro que uma das falas ainda que estava sendo cogitado assumir, o Armínio Fraga, no governo do Temer, no golpe, a partir daquele do golpe, ele dizia, olha, a primeira coisa que nós temos que mexer é com a educação, principalmente com esses currículos, então, vem logo em seguida a questão da reforma do ensino médio integrado nos institutos federais, no qual, nesse momento que ocorreu, eu estava inclusive trabalhando como professor substituto no Instituto da União de São Paulo. Então, a gente tem que pensar que essas políticas, elas ficaram muito mais em programas circunscritos a uma delegação do MEC a essas políticas, e essas políticas foram absorvidas muito mais em estados do Nordeste, aliados à política que corroboraram com as políticas que estavam sendo implementadas pelo MEC, enquanto que o eixo centro-sul, onde está o setor agroexportador, do interior do Mato Grosso, do estado de Goiás, do interior de São Paulo, nós não tivemos a penetração dessas políticas e não houve uma articulação do ponto de vista do MEC com essas políticas para fazer parcerias com os municípios, né? Então, isso ficou aberto. E qual a concepção pedagógica dessas propostas, né, do currículo? Ou seja, e aí a gente encaminha para uma primeira problematização. Eu pensei, primeiro problematizar essa questão das políticas de educação e direitos humanos, principalmente as diretrizes curriculares, e depois a gente partir para fazer também como essas políticas, elas vão entrar nos documentos e nas políticas curriculares do ensino histórico. Então, a primeira hipótese que se encaminha para essa problematização é de que como podemos implementar políticas mediadas mediadas por organismos internacionais historicamente defensores desse capital destrutivo e de políticas neoliberais. Não poderíamos ser nos enchendo e acreditarmos que essas instituições internacionais estavam buscando de fato evidenciar e implementar as políticas de diferença e da diversidade no nosso país. então vejo que a construção das políticas de educação e direitos humanos da EDH como a gente chama trazendo para a centralidade todas as discussões dos direitos humanos de luta não dado por governo mas de conquista de lutas sociais e populares. Então, parece às vezes que são paradigmas conviventes não são paradigmas divergentes. Eu acho que não ficou claro principalmente para o campo da educação dos professores que não teve também formação que essa formação não expandiu em todos os territórios. Ela ficou mitigada em algumas regiões do país. Não se investiu fortemente numa formação nacional. Nós tivemos algumas experiências que foram Vou citar uma em Pernambuco que as universidades federais e as estaduais fizeram parcerias com programas do governo federal para desenvolver pós-graduação especialização para os professores da rede estadual. Nós tivemos algumas experiências empresas que foram desenvolvidas mas elas praticamente eram e também mitigadas dentro do processo de todo o país. Então não houve fortalecimento político com essas instituições. Sabemos do arranjo burocrático que não é fácil da gestão política para a questão do recurso financeiro do controle social mas nós tivemos políticas que elas eram muito mais programas do que políticas públicas efetivas tanto que tudo desmanchou assim muito rápido até fazendo a famosa frase tudo que é sólido desmanchou no ar muito rápido nós não tivemos a resistência suficiente então a primeira questão é quais as concepções pedagógicas que foram desenvolvidas que fortalecessem elas praticamente não apareciam nos documentos pensando-se democraticamente numa pluralidade mas teria que ter uma centralidade de uma concepção pedagógica seja freiriana e principalmente de lutas populares do movimento sem terra da educação do campo que deveriam ter sido fortalecidas do movimento negro quilombola então elas ficaram muito mais um documento com posição mas não ocorreu né esse alinhamento horizontal ficou muito vertical muitas vezes delegando a um estado que era um oponente e esse estado então não colocava as políticas em função e não executava não havia execução tanto que muitos recursos foram devolvidos para o MEC né então essa é uma questão fundamental no artigo 4 da educação em direitos humanos né o processo como está lá o processo sistemático é multidimensional então isso comprova um pouco que a gente está argumentando que diz orientador de uma formação integral dos sujeitos de direitos né nas seguintes dimensões um apreensão de conhecimentos historicamente construído ele é ótimo né interessantíssimo essa essa dimensão quando se vai trabalhar com a questão da formação tanto do professor mas principalmente do estudante né no chão das escolas a apreensão dos conhecimentos historicamente construídos a afirmação de valores atitudes e práticas sociais que expressam a cultura dos direitos humanos mas como estava posto esse documento na educação né então aqui você tem as diretrizes elas são muito generalizadas né mas elas não conseguem mostrar para os entes municipais e os entes estaduais que faziam parte dessa unidade federativa na implementação das políticas elas não se apresentavam enquanto propostas de concepções pedagógicas né tanto que uma das questões que a a extrema direita né os neofascistas os neonazistas vão se apropriar é dizer que havia no Brasil uma disseminação das políticas freirianas que não estavam na propositura dos documentos mas eles se adiantam para contra a boca que elas nem sequer sejam pensadas enquanto políticas ou proposituras de concepções pedagógicas né então daí já se recuava não avançava né temendo né esse discurso esse discurso que via muito e principalmente começa é muito forte no Paraná né a República do Paraná na questão da de promotores do Paraná e de onde surge em movimentos de extrema direita a ideia da educação com partido né a educação que se propõe a ser partido mas na verdade era um um viés neofascista conservador de controlar essa esse esse debate no chão das escolas principalmente a partir dessas políticas que estavam sendo implementadas então daí a gente pode ter uma primeira conclusão em que medida esses pressupostos epistemológicos né que fundamentavam essas diretrizes impossibilitarem a construção de uma resposta efetiva para a supressão das igualdades educacionais presentes na então agenda neoliberal porque a gente quando esse esse bloco contra-hegemônico assume as políticas educacionais né eram opositores à agenda da primeira etapa neoliberal ao contrapor não ocorreu nenhuma reforma de imediato curricular que naquele momento onde você tinha um referendamento popular e nas pesquisas de opinião você tinha aí uma aprovação de quase 100% das políticas econômicas né não já acelerou ali essa política educacional já com pressupostos epistemológicos bem fundamentados e com uma efetiva resposta às políticas neoliberais educacionais principalmente na formação de professores né era algo que queria ser efetivo e contrapor essas ideias porque nós temos o estado de São Paulo o estado de Minas o estado do Paraná o estado de Santa Catarina Mato Grosso toda essa região onde você tinha uma produção agroexportadora que estava se beneficiando inclusive das políticas econômicas das commodities mas as políticas educacionais quando eles passam já em 2008 2009 criar esses movimentos locais onde essas políticas eram negadas as políticas curriculares do MEC eram negadas não havia e aí quem frequentava as reuniões do MEC em Brasília isso era bastante a política de EJA você tinha a agenda intercultural da EJA que foi implementada no Brasil para a educação de jovens adultos com o currículo da educação com toda a discussão da lei 10.669 da educação indígena né você não tinha um uma um grupo um coro de gestores do eixo centro-sul era esvaziado e quando eles iam mandavam o terceiro quarto representante para verificar só para dizer que foi mas essas políticas não eram implementadas e não houve esse monitoramento dessas políticas como não houve uma fundamentação de propostas epistemológicas que os professores compreendessem uma proposta teórico metodológica educacional incorporando aí todas as discussões de gênero a questão homoafetiva então eles pegaram de imediato sabendo que essas políticas estavam sendo implementadas na agenda eles acabaram já buscando fazer a defesa das suas teses neofascistas para a condução dessas políticas locais nesses estados não ocorresse até mesmo em alguns estados do nordeste que não tinham alinhamento político ainda não conseguiam superar os períodos das ditaduras com famílias governando como foi o caso por exemplo do Rio Grande do Norte que é a minha terra onde eu nasci que agora na última eleição que nós conseguimos tirar a família Alva e a família Maia com a Fátima Bezer que foi eleita mas até da ditadura dessa ditadura eram os mesmos grupos que dominavam em alguns estados do nordeste essas políticas não foram implementadas também o estado da Lagoas parcialmente e outros não Bahia Sergipe Pernambuco Ceará o Piauí Maranhão posteriormente foram as famílias tradicionais foram caindo então faltou nas políticas do MEC a política como o Humberto colocou a visibilidade política não se pode pensar em neutralidade nesses documentos esses documentos tem que afirmar um posicionamento político na formação dos professores na formação dos estudantes então o próximo passo nosso seria pensar como é que essas políticas elas chegaram no campo crescendo história nós temos aí Chile Argentina a relevância do enfrentamento é educar para a memória e para nunca mais nos documentos nas formações uma tentativa de buscar afirmar na comissão da verdade quando começamos a discutir aqui o governo começou a desintegrar as políticas elas passaram começando a desintegrar justamente aí na Argentina e no Chile já vem do processo dos anos principalmente no início dos anos 90 essas políticas já estavam em discussão com maior escopo com maior vigor tendo como foco a investigação a pesquisa para buscar que na escola os sujeitos investigassem pesquisassem constituindo aí uma base forte da educação básica para o enfrentamento da educação para nunca mais para não retorno de governos que têm uma aproximação que são pela falsa aparência pela falsa questão da democracia que não são democráticos eles acabaram construindo a volta o retorno através como os golpes costumam fazer de Napoleão que conseguiu restaurar a monarquia na França professor tinha ficado multado já voltou já está normal não, mas foi muito tempo da minha fala? não, não foi rapidinho ah, tá então como como eu estava falando o saber histórico a memória até mesmo aquela política que poderia ser implementada nos currículos trazendo as inovações da pesquisa no campo da história no campo da geografia no campo da sociologia elas não conseguiram na construção desses documentos sendo implementadas quando se pensou em construir a reforma curricular a base comum já foi 2010 e diante quando você já já estava perdendo o vigor da aprovação política e também cada vez mais o fortalecimento desses grupos com discursos neonazistas neofascistas então qual foi de fato a relação que essas políticas e as suas dimensões tiveram com a escola com a pesquisa fomentando pesquisa no campo principalmente de educar para a memória educar para a questão da memória social da memória coletiva numa resposta efetiva à ditadura civil militar e também a relação da comissão da verdade buscava como alguns historiadores como até o Carlos Fico que afirmava várias vezes que aquilo que estava sendo feito não era pesquisa historiográfica não houve esse diálogo vem muito centralizado pelo Mercosul pelo centro principalmente do campo do direito e não conseguiu tanto que era separado a política de implementação de formação de memória e verdade que ocorreram em algumas capitais vinha pelo Ministério da Justiça e não pelo MEC não havia nem essa relação a transversalidade da política então essa é uma coisa é algo importantíssimo essa problemática a gente pensar de como dialogava a política do MEC com os outros ministérios principalmente na questão da implementação da educação e direitos humanos no campo no campo da história e aí a gente vai verificar isso claramente quando começa a discussão da BNCC a problemática do ensino de história em termos historiográficos os novos objetos os problemas as abordagens todo daquele ambiente econômico alcançaram o espaço da escola qual era as propostas epistemológicas e referenciais pedagógicos as concepções pedagógicas na discussão da BNCC pelas agências internacionais era de fato de um currículo mínimo para a classe trabalhadora e o currículo do ensino médio e o currículo dos parâmetros curriculares foram propostos foram propostas ainda do governo FHC e até 2014 os livros didáticos a própria questão do PNLD ainda se baseava nos parâmetros curriculares principalmente nos parâmetros curriculares do ensino médio onde você tem a perda do objeto das áreas você cria ciências e tecnologias então onde é que está o lugar da história da pesquisa histórica da abordagem a história tem um objeto a geografia tem um objeto então você como aconteceu principalmente eu estou me referindo sempre a um estado que conduziu o golpe com as suas elites que é o estado de São Paulo onde o currículo paulista ele colocou ciências humanas acabando com a área de história a área da sociologia a área da filosofia da geografia e que vai mais a frente mais adiante ser a a influência total da construção da nova da BNCC né então esses desdobramentos isso ficava muito claro qual é a teoria de transposição didática desses documentos e que não ocorreram documentos de áreas específicas os currículos né foram deixados para depois construir isso depois né então de 2007 a 2019 tá o que é que nós vamos ter nos documentos e principalmente nesse documento que foi mutilado né no processo do golpe né foi oportunismo de fato de bancos né de institutos poderosos da área do setor bancário instituto lema nas fundações a fundação Roberto Marinho a fundação Itaú todas elas queriam o filão né o processo de privatização da educação principalmente a educação básica e na construção do currículo esses bancos pós-golpe se instauram e eles vão defender um currículo né e aí a gente começa a pensar e desvelar a problemática dos direitos humanos da história do tempo presente fazendo uma pesquisa na escola com os estudantes que deu o artigo um artigo que nós colocamos que era a questão da relação sobre da memória né os estudantes queriam aprender sobre a ditadura queriam aprender sobre a ditadura semimilitar queriam aprender sobre toda essa questão da história presente né chegamos a ter 64 84% dos estudantes nas escolas que pesquisamos que queriam o conteúdo né um currículo que discutisse essas questões no tempo presente mas o que que acontecia eles não não tinham materiais as aulas o currículo né onde a gente pesquisou no município aqui em São Paulo e como é que os estudantes nós vamos fortalecer uma educação né pra nunca mais né principalmente no sentido liberal da democracia da manutenção da democracia numa questão liberal no pensamento liberal ainda nem avançamos para um processo de transformação sem que esses currículos tivessem a centralidade do campo do conhecimento das áreas específicas das concepções pedagógicas mais transformadoras né de práticas mais transformadoras então nessa pesquisa a gente diagnosticou um primeiro retrato os estudantes queriam a juventude queria debater a questão da ditadura civil militar mas os documentos as diretrizes caminhavam numa outra direção né e as políticas implementadas pelo MEC e e os seus técnicos né não perceberam ou não conseguiam enfrentar criar condições para esse enfrentamento nem com a parceria com o sindicato com a sociedade civil né dando continuidade é é interessante observar que nesse período de 2007 a 2013 nós temos um aumento das pesquisas relacionado ao ensino de história justamente porque os estados e municípios estão tendo uma dificuldade na implementação de currículos mais progressistas mais transformadores e aí eles misturam nesses currículos e que vai dar origem a BNCC que é um currículo paulista que vai trabalhar com expectativas de aprendizagem então você tem um fortalecimento de concepções pedagógicas neotecnicistas neoconservadoras entrando nos municípios via os bancos as fundações então o MEC está lá tentando fomentar as políticas implementadas no país com apoio dos estados que estavam alinhados mas os bancos fundação Lema fundação Roberto Marinho e tantas outras estavam implementando nos municípios consultorias trabalhando com construção de novos currículos esses currículos eram contra totalmente contraditório aquilo que estava sendo proposto pelo MEC então você tem uma blindagem dessas políticas em várias partes das unidades federativas do país autores como Hobsbawm o Thompson o Norbert Bob o Foucault o Chartier o Giesburg tudo isso numa salada numa mistura geral de uma geleia geral nos currículos e sem ter a centralidade da história numa verdadeira vulgar está interligando identidade cidadania leitura da realidade operação que a gente pensa naquela operação historiográfica da transposição didática sem problematizar a questão dos direitos humanos sem discutir as novas abordagens como tem o presente nesses currículos e como os estudantes vão aprender o ensino de história nessa concepção pedagógica essa é a questão essa é a questão como nós vamos ter aí essa resposta a partir de expectativas de aprendizagem nós temos agora com a BNCC quase todos os municípios eles copiaram o currículo paulista basta você pesquisar no Google e outras ferramentas aí de busca que vocês vão verificar de imediato colocando o código genético que são aqueles códigos da BNCC das habilidades de aprendizagem e aí você não precisa mais você diminui as aulas de história tem diminuído as aulas de história nesses municípios entrando empreendedorismo projeto de vida que são aulas de alta ajuda fazendo com que o professor de história o que resta para o professor de história no currículo na na atribuição das aulas no início do ano são aulas de história para um reduzido número para professores de história no ensino fundamental no ensino médio você tem essas ciências humanas com essas disciplinas de empreendedorismo ciências mídia e educação né que são formadas por agências contratadas e fundações contratadas que são essas fundações que defendem as pedagogias inovadoras né ativas que conseguiram agora durante a pandemia o filão né foram contratadas sem a licitação porque o momento permite né o estado da constituição permite em estado emergencial dessas políticas serem implementadas então o que a gente tem de fato é uma verdadeira vulgata do ensino de história que ampliou essa desigualdade educacional porque você vai trabalhar nas escolas onde os filhos dos trabalhadores da qual as trabalhadoras estão frequentando uma redução curricular do conhecimento né como lá nas diretrizes curriculares direitos humanos que eu há pouco falei diz a apropriação dos conhecimentos historicamente da humanidade né então produzidos pela humanidade ou seja esses alunos não vão ter acesso aos conhecimentos né e a expressão utilizada são as expectativas da aprendizagem então você tem uma disputa onde a centralidade se deu nas pedagogias neotecnicistas baseada nessas habilidades na disputa do currículo da BNCC e foi durante o golpe né que eles se fortaleceram a luz das das discussões vazias negacionismo né negação da história dos movimentos que estavam nas ruas né fazendo os mecanismos que essas instituições financiavam né então você vai ver no currículo da BNCC na construção já no primeiro projeto das consultas públicas né que é essa é uma outra questão eles colocavam no site do MEC olha está tendo consulta pública você opine né e aí pela internet o professor trabalhando na escola como é que ele tinha acesso a isso isso não era discutido nas unidades federativas então o que você tem no conteúdo da BNCC habilidades identificar uma elenca uma série de verbos que são as habilidades analisar utilizar definir e o conhecimento histórico ele é esvaziado ele é totalmente esvaziado de uma maneira proposital então não precisa a discussão estratégica era fundamental os sindicatos as universidades os institutos de formação de professores as escolas debaterem a questão que não passasse o projeto da escola compartilha que é a escola que queria retirar o debate o direito de cátedra do professor mas na outra ponta essas fundações esses bancos entraram com o cavalo de troia que veio a ser o que foi aprovado a BNCC que é impossível como a gente pode ter uma educação democrática e que a gente possa ter uma política efetiva que consiga enfrentar as desigualdades educacionais tendo num currículo uma construção que as heranças na formação do povo brasileiro e da brasileiridade é a vida ocidental a África e a forma que foi colocada no currículo que a proposta inicial era fazer com que a educação indígena principalmente o ensino fundamental a educação dos povos da África na transição da Idade Média na própria história antiga fosse colocada numa hierarquia mais valorizada para atender as políticas da diversidade elas não foram contempladas o que ficou é como se fosse um passeio turístico que o estudante vai ter a partir das habilidades as questões ela foi despolitizada você não tem a politização dos debates que poderiam estar nesse documento daí a gente pode concluir a minha fala é possível reproduzir nas prescrições curriculares todas as inovações da pesquisa de ponta em termos de habilidade de conhecimento qual é o papel desse novo currículo para o enfrentamento ao neonazismo ao neonafascismo a todas as políticas neoconservadoras da nova direita é a manutenção são paradigmas divergentes ou conviventes então essa questão é fundamental no entendimento de como aposta hoje a disputa nas políticas educacionais a educação e direitos humanos pela sua fragilidade da fundamentação epistemológica onde você não tem uma fundamentação e aí você não consegue ver nas propostas as propostas elas não conseguem apresentar e não conseguiram apresentar uma resposta efetiva a esse neoliberalismo tardio a esse capitalismo destrutivo as propostas elas foram de uma maneira ingênua pensada numa neutralidade numa possibilidade que cada ente federativo cada município implementasse a sua política local não deixando claro qual era o posicionamento político dessas políticas e acredito que dessa maneira nós tivemos aí contribuiu enormemente para que os estados que estavam com as políticas conservadoras com as políticas conservadoras as políticas antagônicas ao governo ganhasse corpo na sociedade a partir dessas ideologias conservadoras e de ideias da idade média que nós estamos vivenciando ainda vivenciando porque nos municípios do interior principalmente São Paulo o bandeirantismo é muito forte nós temos aí uma questão fundamental as escolas militares com a possibilidade de agora nós estamos vamos vivenciar um amplo debate né do bicentenário da independência e nós sabemos que na revolução francesa em 89 na revolução francesa vários historiadores conservadores fizeram o revisionismo da história da revolução francesa numa tendência conservadora para a implementação das políticas neoliberais no início dos anos 90 na França e em toda a Europa e nós temos aqui daqui a dois anos o bicentenário da independência e essa vulgata instaurada nos currículos e essas propostas conservadoras estão aí fazendo com que cada vez mais as instituições democráticas as universidades fiquem numa defensiva não avance para o fortalecimento da democracia obrigada eu acho que é um pouco isso da minha fala ok obrigada até aqui já digitando a pergunta né que eu estou aqui agoniado em saber assim e as universidades e nós né que estamos aqui com diversos estudantes como é que também nós elaboramos e montamos nossos currículos né negligenciando temas abordagens numa perspectiva né dos direitos humanos porque nós não temos isso né as universidades elas têm atuado muito naqueles campos da especialidade né e não pensar né de uma forma mais política o mundo né e os seres humanos nesse mundo então é um incômodo que eu tenho dentro da universidade e nós teríamos a princípio uma certa liberdade em desenvolver nossos currículos né com base em alguns princípios conceitos etc e tal e não tem então não fazemos isso né ultimamente com a fragmentação do campo da historiografia da pesquisa histórica cada grupo quer desenvolver estudos que lhe interesse é uma reflexão né aqui nós temos um monte de perguntas algumas perguntas que a gente pode passar para os professores eu fico aqui algumas Aline tem várias né Aline Aline pergunta aos professores quais retrocessos a partir do atual governo genocida temos temos no campo da educação e direitos humanos né a professora Nancy currículos de educação matrítica inclusive a gente encontra muitos obstáculos inclusive por que deveria desenvolvê-los exatamente né porque quando a gente pensa o Ana Nancy pergunta novamente eu vou fazer só um o que ou quais fatores ficariam essa resistência difundida de tão de forma tão assistente a ponto de viabilizar esse projeto de currículo eu vou separar as contas aqui para professores Humberto e começa Humberto que eu falei agora você fala agora Zé Nilson certo eu vou tentar aqui então iniciar pela pergunta da professora Aline é isso a questão dos direitos humanos né no âmbito dos currículos das universidades né por que cresceu tanto o pensamento conservador na sociedade inclusive nas universidades né eu vou iniciar vou iniciar vocês me escutam bem eu vou fazer o seguinte eu vou responder o da professora Aline e da professora Nancy e depois eu passo para o professor Genilson pode ser professor pode pode né porque eu já estou em bloco essas duas né então a primeira é para nós para a professora Genilson e eu né da professora Aline inclusive eu quero aproveitar para para parabenizar o meu colega da professora Genilson a fala foi muito esclarecedora muito 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 pertinente né em relação às questões dos direitos humanos e a questão da memória e né por educar 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 para nunca mais então são debates muito muito presente principalmente no no campo dos movimentos sociais né veja eu eu penso que esse pensamento ultraconservador ele ele não é só brasileiro ele ele tem todo uma 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 efervescência no ocidente né é aqui no Brasil a gente sente ele de forma mais é intensa porque o nosso governo é o nosso governo não que ele não é meu governo né pelo contrário mas o o atual presidente né e seus ministros eles for eles se baseiam nessa 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 forma de pensar política a perspectiva partir da perspectiva neoliberal né do estado mínimo onde pra eles o importante é a economia os empresários e o os trabalhadores e trabalhadoras os direitos humanos e a educação são estão sempre segundo plano né os Estados Unidos também sentem de forma mais intensa seja vista que inclusive o nosso copia o modelo e tem ele como referência tanto é que esses países é interessante Genilson e graça esses países exatamente né estão no primeiro e no segundo lugar no topo da pandemia a gente não pode deixar de perceber né exatamente nos Estados Unidos o Brasil e os Estados Unidos os Estados Unidos em primeiro lugar e o Brasil em segundo né o que o que revela a política de morte né acho que essa é uma é uma questão que a gente não pode deixar de passar despercebida as universidades né que é o que essa é a pergunta a professora Aline eu não eu não eu não sei como é que você percebe a universidade eu acho que há grupos né na universidade que reproduzem esse esse essa lógica é não sei se é a leitura do Genilson mas assim o que eu percebo é que principalmente nas universidades públicas né esses grupos eles não tem tanta ressonância quanto né é é quanto fora da universidade né nas mídias né no universo acadêmico né existe sim esses grupos mas eles é pela minha experiência eles não têm a mesma força de que os grupos mais críticos se bem que em alguns casos você tem esses grupos dominando né inclusive a gestão superior a partir né da não aceitação da lista tripse nem pelo governo nem pelo ministério né ou seja muitas vezes um 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 aceita pela 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 comunidade né a comunidade né tem ela como em primeiro lugar nos processos de escolha mas o o o no caso das federais né mas o presidente e o ministro acaba não impulsando isso é um problema sério ou seja a universidade ela não está é como é que eu vou dizer distante desse movimento mas aí eu 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 penso que a universidade é a sociedade por mais que as pessoas é pensem né que a universidade é um lugar a parte né onde pessoas com doutorado e com mestrado e com os doutorados tem um compromisso social mas isso aí não procede a universidade ela reproduz né esses diferentes pensamentos porque ela é a universidade ela é a sociedade né esse discurso que a relação entre universidade e sociedade ela pra mim ela não chega a ser um pleonósimo porque a universidade é esse espaço né se lá fora tem racismo dentro da universidade também tem se a Nancy está falando até da perda da autonomia exatamente professora né se lá fora tem machismo dentro da universidade tem e essas questões independem né se grupo se existe grupos ou pessoas com pensamento neofascistas dentro da universidade também tem né então assim principalmente a gente né que lida com as questões de direitos humanos né por exemplo eu cheguei a a fundar com a nossa comissão de direitos humanos na universidade e a nossa comissão de direitos humanos ela tem um caráter de ensino pesquisa de extinção mas também tinha de era um canal meio que de denúncia né de acolhimento das denúncias e a gente viu situações muito sérias acontecendo né onde os próprios violadores eram os professores ou professoras né então assim essa é uma questão que nos mobiliza né nos mobiliza no sentido de enfrentar né a gente não pode acho que a grande questão uma das grandes questões mais que eu considero salutares desse debate da educação e direitos humanos e o seu desdobramento no campo das universidades é a questão da de como a universidade ela também precisa quebrar com silêncio com formas de naturalização de banalização das violações de direitos que acontecem dentro da própria universidade essa pergunta da professora Aline ela é muito interessante né que ela faz faz com que a gente olhe pra gente mesmo né passe essa autoavaliação né e depois de todo de todos os retrocessos né de todas as perdas que a gente está tendo inclusive do ponto de vista salarial né a gente aí encontra colegas que defendem o governo né e eu não chamo desgoverno eu chamo governo governo da morte governo do estado mínimo governo do né da das violações né governo da criminalização dos movimentos sociais né e é uma coisa assim que realmente a gente fica muito preocupado muito preocupado mesmo né uma pergunta que a professora Nancy fez que eu já vou concluir passar para o professor é é sobre a questão das infâncias né e que é que é de uma certa forma né dentro da da né do mundo dos direitos humanos né o meu lugar é o lugar das infâncias ou das crianças que não tem infância né é é o Nancy eu quero lhe dizer né que eu estava na frente da daquela maternidade né no dia em que um grupo de religiosos conservadores tentaram impedir o aborto legal da menina né e eu quero lhe dizer colega que foi uma das experiências mais é marcantes da minha vida não só enquanto professor mas como professor de história e pesquisador né desse campo porque eu senti ressonância né desse conservadorismo e dessa dessa né desse fundamentalismo é cego na pele né assim me deparar com os grupos religiosos rezando o pai nosso para a menina não abortar outros rezando o ave maria para para não acontecer o que é direito da menina né é é óbvio que ninguém estava feliz estava porque existia aquele né é aquele caso ninguém queria que que a menina chegasse aquele ponto não era é legal aquela luta era incômoda para todos nós né eu não estou aqui falando que eu sou a favor contra o aborto porque eu sou a favor da vida mas a vida né para mim ela só tem sentido quando a gente respeita os direitos das mulheres eu sou homem hétero branco mas eu sei que na minha cabeça a dor daquela menina era uma dor que teria que ser resolvido a dor daquela menina é a dor de muitas meninas né que pobres né periféricas e das mulheres né e das mulheres geral né eu acho que essa é uma questão muito interessante né e ali eu vi né como esse direito daquela criança né que ela tinha 10 anos ou seja não era nem adolescente né era 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 uma criança que tinha constitucionalmente uma lei que assegurava mais que as pessoas né que esse grupo de pessoas queria impedir inclusive né a entrada dessa menina na maternidade então assim é isso que eu penso para te responder essa pergunta eu te respondo com essa minha vivência e que ali eu vi uma menina que queria uma uma menina que queria ter infância mas que a sociedade queria né tinha um grupo social fortemente baseado na doutrina religiosa conservadora que estava ali lutando para aquela menina não tivesse o direito de viver a infância né então existe essa relação essa é uma relação muito muito complexa né e quero dizer que a história dessa menina é a história de muitas meninas né e que a gente né que luta por direitos humanos gente a gente não quer que nenhuma pessoa tem um filho e aborte essa é uma visão muito distorcida da nossa da nossa militação o que a gente quer é que os direitos das mulheres sejam respeitados né e que nenhuma mulher seja presa porque né abortou até porque as mulheres que fazem e que passam por essas experiências a maioria delas são mulheres negras da periferia e pobres essa questão é uma discussão religiosa ou de crenças mas é uma discussão de política pública e de direitos humanos agora quando você trata essa questão no campo dos direitos da criança e do adolescente ela se torna ainda mais complexa porque não é só a questão do direito das mulheres mas da criança viver a infância né acho que essa é uma questão muito 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 forte da nossa sociedade patriarcal machista e adultocêntrica o que é o adultocentrismo acho que essa é uma questão importante é quando você não leva em consideração o direito fundamental das crianças e dos adolescentes e busca atendê-los a partir do interesse dos adultos naquele momento aqueles religiosos estavam na verdade praticando o que eu chamei depois de um adultocentrismo fundamentalista né porque ele ele buscava né dentro da sua esfera não levar em consideração a dor da menina e do direito da menina não quer ser mãe criança ser mãe que cabeça é essa minha gente como é que alguém né com sã consciência vai vai defender a ideia de que uma criança pode ser mãe isso na minha cabeça ela não ela eu não eu não tenho como conceber um negócio desse né então são são os desafios professora da nossa luta cotidiana né e quero dizer quanto historiador eu vi naquele momento a né a negação do direito da criança viver a infância então passa a palavra bom as duas questões são fundamentais essas questões que foram selecionadas não sei se tem outras primeiro a questão do papel da universidade eu acho que a extensão é fundamental na com a comunidade né a gente tem experiências interessantes principalmente nas universidades públicas né as universidades públicas claro que ninguém deseja uma determinada corrente hegemônica mas a gente tem a contra hegemônica né porque hegemônica mesmo é a centralidade né até porque a nas nos centros mais técnicos né em formações mais técnicas né do sentido da engenharia etc são áreas que historicamente tem uma relação com a classe dominante né a medicina né então você tem uma relação de status só né na sociedade de manutenção dessa questão imaginária dessa classe dominante nós temos as universidades públicas estaduais federais mas nós temos enfrentamento em algumas regiões do país isso é mais presente né você tem uma formação então uma das possibilidades né o custo o diálogo da da universidade com redes municipais tentar quebrar esse muro né que muitas vezes numa gestão mais conservadora ela valoriza as agências e as consultorias né em razão da sabemos as razões são essas de compra de material como agora está acontecendo na pandemia né em algum alguns estados como Minas Gerais São Paulo que vem acontecendo né e uma das questões que me motivou a escrever esse artigo no início da pandemia foi essa questão a precarização do docente né a precarização do professor da rede pública ensino fundamental e médio porque o que que faz o professor ele está assistindo uma aula produzida num centro de mídias né a aula a aula que ele chama de aula remota ou as atividades remotas é um professor contratado uma equipe de professores contratados pela instituição pela fundação né Minas Gerais de São Paulo que tem acontecido isso então o professor não dá aula ele vai assistir a aula no centro de mídia com um aluno ele entra no MIT no Classroom assiste a aula que aquela pessoa elaborou completamente diferente da produção do conhecimento desse professor ele faz as anotações elabora um Google Forms e encaminha para o aluno responder aquelas questões que foram problematizadas nem problematizadas na verdade são descrições que são feitas nessas aulas com exibição de vídeos então tirou do professor o conhecimento total já ele já não tinha na formação continuada né porque a formação não era teórica com uma discussão sobre a sua teoria e prática ou sobre a específica da sua área de conhecimento se tratava muito mais de criar essas expectativas essas questões motivacionais que algo importante que eu acabei não discutindo não discutindo na BNCC você tem o ingresso de uma competência chamada sócio-emocional essa competência sócio-emocional ela veio na bacia das almas na discussão da última rodada do Conselho Nacional da Educação e ela teve um papel estratégico qual foi retirar dos documentos que eles não conseguiram tirar que eles queriam tirar toda a questão de gênero e diversidade colocar goela abaixo na camisa de força essa tal de sócio-emocional que o que está sendo feito com essa sócio-emocional algo extremamente complicado para a questão da qualificação da valorização dos professores das redes municipais estaduais porque estão trazendo palestrantes da área do campo da área da economia que trabalham com a ideia de que o professor tem que correr por lá com dinâmicas absurdas para esses professores fazerem para poderem trabalhar com esses alunos da mesma maneira numa competição então nesse momento da pandemia os alunos da classe trabalhadora aqui mesmo em Sorocaba Sorocaba é uma região que agrega 27 municípios entre Campinas e São Paulo aqui fica a fábrica da Toyota onde os moradores daqui pouco trabalham lá vem mais quase todos os trabalhadores vem de fora não trabalham eles acabam trazendo para dizer que vai trazer emprego para vocês terem uma ideia tem 3 milhões aproximadamente a população de todos esses municípios juntos e você tem nas escolas 17 a 20% dessas atividades remotas sendo elaboradas ao FISCAR o grupo de estudo ao qual participo fez a pesquisa inclusive foi publicado na Amped na Amped foi publicada essa pesquisa que aqui entre 20 a 30% dos alunos estão fazendo as atividades remotas a desigualdade a gente vai ter uma questão desigual enquanto alunos das escolas particulares estão começando a retomar as atividades já alguns municípios permitiram a retomada como é o caso aqui de Sorocaba enquanto que os alunos da escola pública está em um enfrentamento jurídico o sindicato entrou mas agora perdeu então a precariedade docente do conhecimento por exemplo do ensino de história esses profissionais esses professores esses trabalhadores de educação não conseguem fazer daí a universidade nesse momento é uma resistência de luta então os setores de pesquisa e extensão das universidades que tem grupos de pesquisa na área de formação de professores de história laboratório de ensino muitas universidades tem trabalhado o próprio alguns núcleos que trabalham com a educação afro é o NEAB então essas universidades onde tem aqui tem uma região indígena que é mais próximo do litoral no Vale da Ribeira tem que ter essa inter-relação para fomentar e ainda mais que a gente tem a retirada desses investimentos de pesquisa então é uma resistir e resistir então dependendo do da organização que se está local é que vai se resistindo aqui a lista triples da UFSCar daqui do Campo Sorocaba ainda não veio a resposta da eleição então está acontecendo em várias outras universidades federais que é uma tentativa de controlar e a gente tem que pensar nisso tem que fazer grupo de estudo pesquisa fomentar para o bicicletenário da independência porque é o período que vai coincidir justamente com o período da reeleição e as escolas militares aqui a prefeita daqui que é do mesmo partido do presidente já publicou um decreto agora na pandemia para trazer as escolas militares para a rede municipal então esse alinhamento ele está se dando localmente nesses arranjos um tomalado a cada da política do café com leite Obrigada professor Jair Nilsson realmente tem tantas eu tenho tantas perguntas tantos incômodos mil ideias de criar esses núcleos eu não encontrei só na UFPE na Federal Rural de Pernambuco que tem um núcleo em direitos humanos um grupo e é necessário mas seria uma via em que a universidade pudesse interferir nesses grupos isso me interessa bastante e nós não temos aqui eu quero a palavra-chave às 21h é direitos humanos não é isso? não é isso? palavra-chave para as nossas pessoas que estão disputando direitos humanos não é isso? não é isso? direitos humanos é então gente mais alguma eu fiz até aqui alguma pergunta porque exatamente nesse momento como é que a gente vai pensar nessa relação direitos humanos no exercício de história e cidadania como desafio porque pelo histórico essa essa interface nunca chegou a ser precisada apesar de muito discutida e hoje totalmente desmontado tudo desmontado de uma forma perversa como a gente reagiu no plano da escola da educação o professor Edinaldo ele faz uma reflexão aqui o professor Edinaldo obrigada também pela presença aqui ele faz um esvaziamento da disciplina história das ciências humanas em geral e não está sendo definitivamente percebido e compreendido pelos professores e resultados muitos deles ainda se mostram sabedurados e interessados com novidades entre as quer dizer como é que se mobiliza do ponto de vista da escola das universidades públicas especialmente a UNED que é uma universidade que tem 27 departamentos 25 municípios espalhados organizados na Bahia inteira com várias questões sociais políticas locais econômicas culturais e como viabilizar especialmente nesse momento que a gente está distante com o professor Edinaldo está em um momento de precarização do trabalho em todos os em todas as áreas não só o docente o professor mas todas as áreas do trabalho então como nós podemos de alguma maneira criar essa rede não só político partidário mas do ponto de vista da produção do conhecimento e do ensino é uma inquietação Agora você começa professor Genilson e eu termino pode ser? Já falando para o Humberto mandar um abraço para a Tereza lá de Pernambuco Tereza Leitão que às vezes eu consigo entrar no Facebook e mandar uma palavrinha com ela pessoal Nossa querida eu tenho sempre contato vou falar com ela sim eu vou falar que a gente esteve junto aqui virtualmente na Bahia pode ser? Uma questão interessante na semana passada o ICBR é uma rede que atua que começou aqui na Unicamp que trabalha a partir da pedagogia histórico-crítica do Saviani e tem grupos de estudo chamados ICBR no Brasil inteiro e foi feito um curso para que a gente pense que existe a procura muitas vezes nós não podemos cair no milismo de que os grupos não estão os estudantes da universidade estão se articulando então a inscrição chegou já a 5 mil mestrandos doutorandos no curso que está sendo ele foi feito com parcerias com 5 universidades eu estou falando isso porque eu faço parte do grupo de estudo da UFSCar aqui do ICBR também e estou fazendo parte da organização do apoio organizacional então tem a Universidade da Bahia tem aí não sei se é o NEB ou é a UFBA tem um pessoal envolvido nesse curso tem um pessoal da UFSCar de São Carlos Sorocaba tem a Unicamp a Unirio interessantíssimo a Universidade Federal da Paraíba o Humberto também está a Universidade do Pará várias universidades eles criaram um curso nesse momento remoto que as disciplinas estão sendo dadas pelo professor Saviani da Unicamp e elas estão sendo válidas para todas essas instituições parceiras como também curso de extensão para todos os professores estudantes no país inteiro então já passam de 5 mil matriculados ou seja numa rede que está discutindo uma educação que ela é transformadora crítica ao que está posto aí e que tem teve que a Universidade Federal da Paraíba abrir um novo link de inscrição e o curso começa nessa quinta-feira e começa o horário das aulas quinta-feira a partir das 10 horas entre 9 e meia 10 horas até meio-dia 2 horas que é onde o trabalho remoto ele se esgota não consegue ninguém ficar mais de 2 horas na frente do computador o indicado 2 horas e meia não mais passado do que isso com debate e teve um volume imenso de inscritos da mesma maneira a gente tem visto essas formas a gente se comunicar nesse momento de pandemia tem mostrado também uma contra-hegemonia a gente também está usando apesar que agora o MIT que estava gratuito vai ter a restrição a partir de amanhã ou do dia primeiro que era gratuito e vai ter aí um limite de uma hora diário para quem estava usando as comunicações reuniões políticas que estão acontecendo reuniões acadêmicas de grupo de estudo eu mesmo tenho feito várias reuniões remotas de grupo de estudo mantendo ali a resistência a leitura a produção para que a gente possa contrapor o que está posto então eu vejo com um olhar otimista o processo que a gente vai tendo pela frente porque as contradições elas estão a todo momento e a gente da área do campo da história sabemos que tudo acontece a qualquer momento basta ter aí as contradições que elas vão sendo engendradas a todo momento na disputa pelo poder econômico na disputa pela questão dos espaços políticos e esse ano e os próximos anos a gente vai ter de fato que atuar bastante principalmente com as universidades para que as universidades continuem tendo as suas pesquisas de acordo com os seus núcleos não de um direcionamento e de cada vez mais um sufocamento no sentido de que favorece o negacionismo a imprensa ela retirou o papel da universidade na questão do diálogo com a sociedade trazendo para os programas os noticiários televisivos para a própria mídia impressa indivíduos do campo do mundo do mercado do mundo da bolsa de valores e que todo mundo passa a falar de educação passa a falar de universidade de pesquisa tirando esse referencial simbólico que o Brasil dentro desse contexto da América sempre teve um contexto de afirmação a cada geração e assim mesmo cada geração vai construindo novas ideias novas formas de organização interessantíssimo para a democracia e o fortalecimento da democracia e a gente tem esse recrudescimento da democracia e essa reação ultraconservadora em razão do papel que a mídia desempenhou em negar a questão da verdade e favorecer a disseminação de mentiras de questões que são chamadas pós-verdades hoje das fake news etc tem o seu papel a grande mídia de ser responsável hoje você não consegue discutir com alguém principalmente em meios familiares que a pessoa não, eu quero acreditar assim e acabou ou seja não tem mais uma construção de algo teórico para aceitação e vejo que Humberto tem uma centralidade maior no trabalho de infância e adolescência e a questão que nesse momento da desigualdade brutal inclusive nessa questão das aulas remotas que são colocadas regras disciplinares de punição na grande rede em função que isso é lúdico muitas vezes para o estudante que não lida com essas ferramentas não lidava com essas ferramentas na questão de querer um comportamento disciplinar na hora da aula punindo inclusive retirando a participação dele dessas aulas síncronas onde o estudante tinha que entrar no MIT tirando ele e não deixando mais ele entrar ele não entra mais além da exclusão que a gente está tendo do acesso ao conhecimento sistematizado historicamente acumulado a gente está tendo a punição desses estudantes por eles quererem falar com o outro comunicar com o outro porque estão afastados e a escola era um momento onde havia socialização os direitos humanos a centralidade dos direitos humanos a universidade como vocês parabenizá-los por essa por essa discussão fundamental e que você já vem produzindo em outros anos um modelo com a formação dos estudantes acho que tanto da pós como da graduação isso é fundamental manter esse diálogo para resistir a todo tipo a todas as políticas e mecanismos de opressão bem então posso professora se me permite né então seguindo a mesma linha do nosso colega Genilson né eu penso que o o o governo ele já federal ele já e e alguns estaduais também ele já colocou de forma muito muito transparente de que que universidade ele quer né é o que que ele entenda o que ele entende como conhecimento científico que precisa ser que precisa ter investimento entre as ciências humanas e sociais elas não fazem parte desse cenário né dessa dessa perspectiva de prioridade né o que eles querem na verdade é favorecer a privatização as empresas as empresas os negócios então não existe horizonte de expectativa né pra esse pra esse governo né a possibilidade de investir nas ciências humanas e inclusive você tem uma onda inclusive de né como é que eu vou dizer de narrativas que colocam a gente num lugar muito desconfortável do ponto de vista da discriminação mesmo né pra que estudar sociologia pra que estudar filosofia né e que história estudar então assim essa é uma questão muito séria né não vejo uma outra via se não a via política da articulação essa mesma articulação que fez com que a nossa profissão fosse regulamentada eu acho que foi uma boa resposta né foi isso que eu falei no na minha exposição virtual né essa 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 resposta da regulamentação do ofício do historiador nesse tempo quer dizer que nós estamos vivos né porque se a gente olhar pro histórico né da luta da própria ampul né eu lembro das gestões do professor Duval do professor Benito do professor Rodrigo da da Capelato né da Joana veja como essa e essa foi uma luta que não vem de agora né e foi justamente agora que foi é que de uma certa forma é que foi uma vitória né e foi uma vitória porque ela foi construída a partir da derrubada de um veto né pelo presidente ele não 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 regulamentava né foi quando a sociedade civil se mobilizou a comunidade da história se mobilizou e fez com que a pressão dos parlamentares tanto no 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 Senado como no Congresso né fizesse valer então penso que é é bom terminar uma noite como essa falando de esperança né professora graça né essa esperança freiriana que se torna inclusive um verbo verbo do verbo esperançar né e diante de todo de todo esse essa perseguição essa discriminação e e e essas cenas de desconforto de indignação que a gente vive ela ela também é vivida né no momento de uma conquista como essa que é que foi o processo de regulamento e é necessário que as ampul as sessões estaduais da exampul vejo que a sessão inclusive da Bahia é muito forte né que a gente faça valer essa nossa luta né pra que as ciências humanas no geral né e a história que é a nossa nosso campo ela ela seja valorizada né através não só do programa de pós-graduação mas também da iniciação científica né eu penso que por exemplo programas como o PIBIC PIBID programas que que são conquistas né pra pra os nossos estudantes da graduação eles precisam ser né valorizados e né lutar pela permanência dele e desde que desde 2016 a gente tem né essa 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 ameaça né todo ano a gente sofre essa ameaça desses programas e quantas bolsas vem esse programa vai ser cortado o número vem diminuindo inclusive né então assim essas são questões que nos fazem pensar que a luta em defesa dos direitos humanos é um projeto coletivo né é um projeto de gestão seja da gestão superior seja da gestão do curso seja da graduação como da pós-graduação e que se efetiva de forma mais intensa na nossa associação que é Ampu né então assim eu eu termino essa fala esperançado né e essa esperança freiriana que não é essa que nos nos faz esperar sentado é aquela que diz assim ninguém ninguém salta a mão de ninguém né é aquela que diz que a gente precisa é deixar um pouco de lado as nossas diferenças porque eu vejo né a nossa é faz parte de um grupo democrático crítico propositivo realmente e é isso que inclusive às vezes nos separa mas eu penso que a gente precisa trabalhar com as nossas divergências né saber lidar respeitar e pensar que existe um projeto maior que é o projeto de luta em defesa dos direitos humanos da democracia e da justiça social porque para concluir eu quero dizer direitos humanos só se vale quando a gente tem democracia e justiça social não tem direitos humanos com pobreza não tem direitos humanos com pessoas passando fome né não adianta né você ter uma puta aula de direitos humanos teórica quando você vê naquela sala que há pessoas que não estão conseguindo entender direitinho porque estão com fome então assim são coisas que nos faz pensar para além do conteúdo né aí é aquilo que eu falei né dos princípios das estratégias mestrodológicas que é nos olhar como agente político né fazendo com que a sala de aula seja seja um espaço de cidadania de direitos humanos né e que ela se manifeste não só no conteúdo mas da nossa no nosso fazer né nas nossas práticas cotidianas muito agradecido professora Graça muito agradecido ao departamento ao programa e muito agradecido também por fazer me encontrar o querido Genilson Obrigada a você mesmo Um abraço Quer fechar Genilson quer concluir? É eu também agradeço ao departamento né pela iniciativa e importante esse momento de uma discussão mais do que nunca né nesse momento que nós estamos vivendo e acredito que nós não conseguimos diante do que está posto nem avançar uma discussão como o Humberto bem colocou do ponto de vista teórico metodológico do campo da educação do objeto da educação né porque é brutal o processo que está ocorrendo né de de retrocesso né dentro dos espaços democráticos e a gente estava ainda abrindo essa essa redemocratização né então eu vejo que é fundamental para a formação dos estudantes para o debate para o fortalecimento da instituição né temas que são temas duros né nesse momento que a gente tem que afirmar e resistir e colocar que existe sim né na história a gente trabalha com a ideia na pesquisa de uma verdade de uma releitura né de chegar mas que a gente tem algo concreto e material né não não buscar um relativismo total né gerando esse negacionismo então temos um compromisso claro teórico das nossas divergências ou das nossas correntes das nossas filiações teórico metodológica mas contra o fascismo contra o racismo contra o nazismo contra o machismo enfim todas as políticas que estão sendo retiradas da agenda dos municípios dos governos a gente tem que lutar permanentemente atento a tudo isso e resistir né não achar que é natural não naturalizar que é um papel da história somos sujeitos históricos né para enfrentar tudo que está posto aí obrigado agradeço tá pelo convite a todos espero e acho que o Humberto contribuiu enormemente com o diálogo que a gente colocou hoje aqui nessa prática nessa roda digital agradecente professor uma roda digital feriana gratidão agradecer muito porque a gente precisa estar realimentando o tempo inteiro porque né esse momento de desastre que a gente está vivendo né mundial essa destruição que eu só vejo essa parte negativa eu não consigo eu estou muito ainda presa a algo que está muito desconstruído desmontado e sem forças para encontrar o elo né de religação né então esses passos são importantes eu me sinto mais fortalecida hoje sabendo que né temos aí uma rede importante e que a gente precisa reunir realmente essas forças e não desencontrar diante de alguns elementos que são dissonantes mas que podem né confluir para um bem maior né que é realmente a luta pelos direitos humanos eu agradeço profundamente e vamos em frente nosso inclusive a nossa mesa de encerramento será com o professor Benito da U para falar justamente sobre o processo de regulamentação da produção de historiador né que é o nosso vamos ter essas atividades e vamos fazer mais tá muito obrigada muito obrigada a todos agradeço a vocês que se dedicaram o seu tempo para nos prestigiar com outras palavras e reflexões importantes e todos aqueles que estão ainda aqui brigadão gente até a próxima felicidade pessoal um grande abraço genio querido obrigado muito agradeço estamos sempre à disposição professora e nós também eu sei estamos aguardando a senhora aqui vamos promover essa sua vida aqui para Recife professor Genilson muito agradecido virtualmente virtualmente é tem que ser professora depois repasse professor Genilson meus contatos e se ele precisar de alguma coisa daqui de também depois vamos trocar através da professora Graça professora Graça tem tudo celular e-mail tem tudo quero muito me inspirar esse debate viu a joia professora a gente vai estar junto a joia beijo um abração um abraço amigos obrigado muito agradecido a todos e a todas professoras e professores e estudantes agradecido obrigado obrigada a todos tchau 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 tchau